Não, parado, não. Só estamos aqui com 16 mil pessoas dentro da comunidade do Chá de Carmelha Nunes, trabalhando, fazendo amizade. 16 mil pessoas aqui temos. Mas você escolhe, vai em quem você quiser ir, tá todo mundo aí vendo. E tem mais. Fora os membros, né? Então, vamos fazer a amizade. Não pode parar não, gente. Sabe o que é? Eu parei a live. Por quê? Porque a comunidade tá... Hoje ela tá mais movimentada. A comunidade hoje tá bem movimentada. Tem bastante gente. Então, bora pra comunidade. Chamei a galera. Bora pra comunidade. Esse negócio de ficar... É... Como se diz, gente? Ah, vamos conhecer, gente, outros horizontes. Vocês estão vendo isso aqui, ó? Ai, que maneiro, ó. Tá vendo aí? Que lindo. Ó o número aqui em cima. Então. Vem aí. É isso aí que a gente tem que procurar. Não sei se é muito... É muito sério. Vambora. Vamos correr atrás. Vamos fazer amizade. Fechou? Não acabou a live. Só não vou voltar pra lá. Pra você abrir ao público. Cada um entra aí. Entra aí na minha comunidade. Chate Carmelha Nunes. Está aberta ao público. E tem muita gente... Ó, você começa daqui, ó. Paraná, paraná, paraná. Volta tudo, volta tudo, volta tudo. Ó. Aqui. Vem aqui, ó. Eu tô aqui, ó. Tô logo no início aqui. E vocês me veem. Tem mais ela pra cima, tá, gente? Daqui vocês me veem. Eu sei, já conheço. Vamos. E quem vocês não conhecem. Aqui, ó. Tá? Vem nessa pessoa aqui. Eu não vou estar citando o nome de ninguém. Há um dia. Tá? Aqui, ó. Há 13 horas. Comentário fixado. Tá bom? Há 3 horas. Há 45 minutos. Há 14 minutos. Há um mês. E etc. Há duas semanas. Há um mês. Há quatro semanas. Há 10 horas. Aqui, ó. Há 10 horas. Escreva Santos. Ih, já falei. Eu não tenho que querer. Há 8 horas. Alissa Alves. E vamos que vamos. Há 12 horas. E vamos. E vamos. E vamos. E vamos. E tem muita gente aqui pra gente fazer um slide. Tá tudo dentro do chat, tá, gente? O chat da Carmélia Nunes. Então, hoje, não estou descansando. Eu estou trabalhando. O trabalho continua. Não para. Fechou? Convidei todos os membros. Eu gostaria que estivesse os públicos, os fãs, todos aqui dentro da comunidade. Pegue seu celular, vai lá. Entra pra comunidade e bora fazer amizade, tá? Vamos interagir uns com os outros. É gente que não acaba mais. É gente do mundo inteiro. Do mundo inteiro. E isso é bom demais. Tá bom? E sem falar que amanhã é dia do vídeo da pizza. Eu tenho que fazer minha pizza. Estamos juntos. Então, trabalhar, galera. Trabalha também. Faz suas amizades que eu faço as minhas aqui. Escolha aí. Tem gente que não acaba mais. Uma página tem 14 mil. A outra tem 16 mil. É. Muita gente dentro de uma comunidade pra você fazer amizade. É ou não é? Só no programa desse. Plataforma YouTube. Vamos estudar e vamos trabalhar. É só entrar e interagir. Tchau. 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 Tchau.